É o que, meu povo? Minilol? Minestream? É o menino lol. É o menino lol. Eu nunca vi o menino lol. Eu quero ver o menino lol agora. Gente, vem na bola até branca ali, pra não falar que é rosa, né? Rolou um preconceito, mas ok. Vamos ver se é menino mesmo. É menino, né? Porque a bola não vem rosa. Olha lá o fone de ouvido. O chapéuzinho. Ah, que lindo. Chapéuzão, hein? Cabeçada, bexiga. Que é a lore cabeçuda, né? Aí vem a guitarra, gente. É um tocador. O sapatinho, gente. Cadê o bonequinho? O bonequinho. É um bebê. Mas no cap no bebê as coisas cabem. Ah, vem. Ah, é bebê. É só bebê, vai? Mas é fofo. Achei fofinho. Dois bebezinhos. Uma caixa cheia de bolinhas de brinquedo. Era tudo que eu queria. Mas ok, a mulher vai abrir presentes. Às vezes é que a gente não tem, a gente olha e aprecia esses brinquedos. Porque quando a gente for comprar, eu vi isso daí na internet. Um brinquedo feio. Barraquinha do hot dog, gente. Então, lá vai, potinho de salada, maionese. Vem tudo aqui embaixo, cara. Tudo que você imagina. Pra mim, eu gosto do hot dog basicão, cara. Que é salsicha, mostarda, maionese. A saladinha, né? Pra dar aquele gostinho. O básico, sabe? Eu não gosto daqueles muito inventados, muito cheios de blá, blá, blá. Não. Pra mim, já é mais idiotico. Ó, vem os potinhos. Legal essa barraquinha. Gente, eu queria ter esses brinquedinhos, cara. Pra mim ficar brincando durante o dia. Imagina se eu brinca. Ah, quer quantos hot dogs? Três? Peraí que eu vou fazer. Aí você fica ali, cara. Numa brisa. Que, cara, é fora do real. É muito legal ter esses brinquedos.